Olá galerinha do canal, aqui é corquídea, olha ele aqui ó, ele hoje vai fazer parte do vídeo, é o famoso xong, dá louco pra galera, dá? Galerinha, vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje aqui, chuva, a mesa tá super molhada, gente hoje é sábado, hoje é sábado 9 de... De julho, 9 de julho, talvez eu poste esse vídeo hoje ou talvez amanhã, né? No domingo, mas hoje é sábado, tá chovendo bastante aqui, graças a Deus, desde ontem tem chovido bastante E vejo o orquidário como tá super molhado, plantas molhadas, raízes molhadas, isso é bom demais e daqui a pouco eu vou correr, porque tá já pingando e já já chuva Gente, queria mostrar pra vocês aqui, uma valquiriana nativa que eu tenho aqui, olha, pena que no vídeo não tem como a gente ver, vocês verem a tonalidade da flor Mas é bem, bem, bem ruba, é bem, bem forte mesmo, um tom bem roxinho, bem, bem bonito mesmo E essa planta, gente, floresce não só agora, mas volta e meia no ano, saindo a brotação, essa planta tá bem florescendo Veja quantos sinal de floração tem nela Tá plantada em cachepô, eu creio que tem vídeo no canal falando sobre ela aqui Tá no cachepô, super enraizada Essa é uma planta que eu adquiri presente de uma amiga, Cida, ela é de Minas Gerais E ela mandou pra mim essa planta, e eu a batizei de catelea valquiriana, tipo, 2 de julho 2 de julho é uma data importante pra Bahia e pro Brasil Que é a independência da nossa Bahia Foi quando os baianos arretados resolveu expulsar os portugueses daqui da nossa terra 2 de julho, eu não lembro o ano, né? Eu não tava lá, também não lembro o ano Mas 2 de julho é uma data muito importante pra nós baianos Falar em baiano, um abraço a todos os baianos que estão inscritos no canal Tem uma baiana arretada em Cruz das Almas Que eu vi ela num vídeo essa semana, na casa de uma amiga Ângela, baiana arretada também Um abraço, minha querida, Deus abençoe Quem sabe um dia a gente não se encontra lá, ou até mesmo aqui Eu tô indo pra Cruz das Almas amanhã, no caso, hoje é sábado, amanhã é domingo Domingo, dia 10, eu tô indo pra Cruz das Almas Ver minha amiga Ângela e levar algumas coisas que tenho aqui pra ela Então é uma orquídea que eu gosto bastante, gente, muito perfumada Perfumadíssima, por demais, né? Eu tô aprendendo a me viciar em Valkiriana Um amigo meu, o Benito Luciano, tá me viciando em Valkiriana Inclusive me deu alguns exemplares muito bons, muito bonitos E pra mim é uma grande responsabilidade cultivar uma planta dessa Essas rústicas nativas eu acho uma maior facilidade no cultivo delas Mas essas hibridadas plantas de nome e renome Eu tenho uma certa dificuldade em cultivar Um certo medo, né? Um presente tão maravilhoso E não ter condição ou competência pra cultivar essa planta Mas estão em Cachepô, todas plantadas em Cachepô Vieram em vasos de barro Mas eu percebi que os vasos de barro estavam acumulando um pouco de água E estavam tendo problema com alguns caramujos Então eu retirei dos vasos de barro e coloquei todas em Cachepô E tá aqui essa moça aqui linda e maravilhosa Perfumadíssima Pena que vocês não podem ver o cheiro também O Orquidado não tá tão iluminado por conta Que tá chovendo, gente Tá chovendo, tá chovendo Então eu corri aqui Como diz mãe, corri aqui ligeiro Pra fazer esse vídeo pra vocês Porque tá chovendo Tô ali com um bolinho de empim no forno Já já vou tomar aquele café gostoso com ele Uma coisa que eu queria falar, galerinha É importante nós termos assim Espécies no nosso orquidário Várias espécies Ter plantas diferentes Porque sempre vamos ter florações O ano todo O ano todo vamos ter floração Chega a época valquiriana, é valquiriana De repente chega no bilho De repente tem a clande De repente tem labiada Tem a metastoglose, tem tigrina E vai embora, por aí vai Tem oncídio Porque quando temos bastante Plantas diferentes Espécies diferentes Nós temos sempre florações Por exemplo, agora Eu não tenho nenhuma clande florida Por conta do inverno Né? Esse local Pega bastante Sombra Nesse período Mas já já termina essa fase Aqui pega bastante sombra Então É uma época que elas estão Como é que diz Como os ursos Invernando Né? Só enraizando Só ficando gorda Bonita Para quando o glorioso verão chegar A bola de fogo chegar Ela está tudo preparada Para florescer até Umas horas Então A gente sempre tem flores Quando temos assim Várias espécies De orquídeo em nosso orquidário Ali tem uma falha nobre Aqui tem também Uma que eu ganhei De uma amiga inscrita no canal Né? Ela me mandou para mim Essa valquiriana Mandou outra também E já está aqui Uma flor abrindo A outra também Depois eu vou classificar Quando pegar A tonalidade normal Suave Semealba Talvez não Então vamos ver O que é que vai dar aqui Né? Depois de Abriu ontem Começou a abrir ontem Hoje está Não tem sol Para que ela possa pegar Mais a cor Vamos ver Quem vai ser essa menina aí Comente aí Coloque nos comentários Né? O que vocês acham Dessa aqui Como eu classifico Porque veio sem identificação Né? Mas estou aguardando Mais um tempo Para ver O tom Que ela vai Ficar Mas está aqui Perfumada Um cheiro maravilhoso E para mim Que não tinha quase nenhuma Já estou Ficando já ousado Valquiriana aqui Valquiriana acolá Daqui a pouco Vou ter que liberar Um espaço Só para colocar Valquiriana Está plantado na pedra Na pedra Olha o costume No cachepô Ela veio na casca Do cajá E eu Me Preocupei em tirar Uma boa parte Do esfagno Porque estava Com bastante esfagno E Valquiriana Geralmente não gosta De estar com as raízes Encharcadas Molhadas demais No esfagno Veja aqui Eu creio que é um falso Uma falsa brotação Gente Que perfume está essa bicha aqui Viu? Meu Deus do céu Se eu cheirasse Como essa flor cheira A mulher não deixava Eu sair de casa Ai ai Tem uma brotação aqui Tem outra aqui E está vindo brotação Para tudo quanto é canto Beleza pura Aqui também tem um sol Não tem um sol lá em cima Mas tem um sol aqui embaixo É uma planta Uma BLC Tem nome Está catalogada Muito bonita Gente Foi um presente Minha amiga Lúcia Lúcia Paulista Retrada Mas é nordestina Mora em São Paulo Não sei quanto tempo Uma amiga minha Que eu tenho Que amo De paixão Me mandou Essa planta Para mim Para outra amiga E eu dividi Um corte para cada E está aqui A minha parte Saiu esse broto maravilhoso E floresceu Gente Floresceu Linda Maravilhosa Está aqui Essa planta Espetacular Olha Essa planta Espetacular Porque eu estou mostrando Aqui para vocês Se virem Para pronunciar Se virem Eu não vou pronunciar não Porque eu não tenho Língua Para isso Mas é linda Viu galera Espetacular Amei essa planta Imagine Duas Três Né Aberta aqui Que coisa Maravilhosa Coloquei num vaso de barro Um vaso de barro baixo Né Com pedra brita Caco de telha Caco de cajá Um pouco de esfagno É Olha aqui o corte Ela deu um certo problema Aqui era um broto Aqui era um broto Muito bonito Muito bonito mesmo E ele começou A querer dar Podridão E eu aqui Não cortei Próximo a podridão Não Já cortei Já no No pezinho Já cortei o mal Pela raiz Selei Com sercobim Né Selei com sercobim E está aí Enraizada Maravilhosa Raiz nova Bonita E graças a Deus Vai dar super certo Já já tem mais Brotações E eu estou feliz Com essa moça Desse tamanho Bem grande Uma planta Grande mesmo Bonita demais Ela quando abriu Era um amarelo Bem clarinho Bem clarinho mesmo Talvez no vídeo Não esteja tão clarinho Né Não esteja tão amarelo Ó Aqui ó A cor dela É essa aqui É esse amarelo Aqui que é o amarelo dela Aí quando saiu Foi bem clarinho Mas hoje Está bem bonito É o terceiro dia Está muito bonito Amei essa planta Muito bonita mesmo E já já temos novidade Já já temos floração Por aqui Tem uma chealinha Que está próxima A abrir E é isso aí Quando temos híbrido Como temos espécie Então o arquidário Sempre tem floração De inverno A inverno A gente sempre consegue Ter floração É nivazo de barro É encaixepô É nivazo plástico É valquiriana É novilho É aclande O que a gente Puder cultivar Nós vamos cultivar Para que possamos Ter um arquidário Bem florido O ano todo Não tem só esse florido não Na varanda Tem bastante planta florida Que eu coloco lá Por conta da chuva Tem pessoas que deixam A planta na chuva O tempo todo não Se tiver sol Eu deixo no arquidário Tem um monte de pendurador Aqui para deixá-las aqui Mas se chover Eu priorizo Colocar minhas meninas No Varandado Na garagem Para não perder Essa floração Linda Maravilhosa E espetacular Ok Um abraço Um cheiro E vou tentar colocar Esse vídeo hoje Aqui está tendo Festa carvalgada Uma zoada À noite Talvez ninguém Vai conseguir dormir De tanta zoada Porque o Bahia Gosta de festa Viu gente E aqui O bicho está pegando Um abraço Fiquem todos com Deus E até mais